Nintendo Ban E após uns dias aí sem postar Vídeos, né Além de eu não estar tendo muito tempo Por causa do desbloqueio novo, né Aquele por solda, o mod chip Ainda pra ajudar, levei um strike Depois levei mais um Então fiquei duas semanas sem poder postar nada Eu não vou mostrar esses jogos Se eu fizer isso, eu levo o terceiro strike E o terceiro acarreta com a perda do canal Aproveita e se inscreve no canal secundário Que se algum dia acontecer De eu perder esse Eu reupo todos os vídeos que eu tenho nesse Inclusive aqueles que a Nintendo mandou apagar E posto tudo no outro, tá Então quem quiser fazer o desbloqueio por solda comigo SX-Core ou SX-Lite Já fiz mais de 350 SX-Core E 80 SX-Lite Né, o Nintendo Switch Lite Então já tenho uma experiência muito grande Um know-how muito grande Agradeço muito a quem fez, a quem deixou comentário É muito legal E as pessoas gostando E compartilhando isso pra quem tem Às vezes um pouco de receio de enviar o videogame pelo correio Pra ver que é tranquilo A greve do correio é parcial É só 30% dos funcionários que estão em greve Então tô recebendo Às vezes com um dia A três dias de atraso Às vezes chega bem rápido Então se quiser mandar o videogame Tá tranquilo Tá, é só um leve atraso que vai ter Eu não vou mostrar então os jogos, tá Pra não arriscar perder o canal Mas vou comentar rapidamente Sobre cada um deles Geralmente eu dou um jogo, né Pra quem fez qualquer desbloqueio serviço comigo Mas como eu fiquei um tempo sem postar Então hoje todos os jogos desse vídeo Todos os jogos Quem fez qualquer serviço comigo É só me pedir o link, tá Pelo Whats Que estão todos na nuvem gratuita do canal Pra vocês Então vamos lá Jump Force tá em japonês Mas dá pra Tá meio Você tem um pouco assim Intuitivo na hora de começar o jogo Mas depois começa É tranquilo Um jogo de luta Adorei Joguei um tanto hoje Muito massa mesmo Sabe se começa a jogar Não dá vontade de parar Então quem fez comigo É só me pedir esse E qualquer um dos outros Tá Todos, né Na verdade Depois saiu também aqui O Final Fantasy Crystal Chronicles Esse eu joguei muito pouco Mas Final Fantasy É Final Fantasy Fala por si só Saiu acho que Três dias atrás O Samurai Jack Cara apavora É um jogo de plataforma Com esse samurai E ficou muito bacana Tanto adultos Quanto crianças Vão adorar E esse aqui Também Se começa a jogar Não dá mais vontade De parar O dia que ele vazou Eu fiquei jogando Uma meia hora E olha que eu não ando tendo tempo O Crys Já saiu faz tempo Queria ter dado esse jogo gratuito Quando saiu Mostrado Mas como eu levei o strike Acabei não podendo Tá O Firetale Também tinha bastante gente Comentando sobre ele Já vazou faz alguns dias Tá muito bacana Muito top Então quem quiser É só pedir O Capitão Tsubasa Já saiu Acho que anteontem Só que hoje Faz poucas Poucas horas Saiu a versão Agora americana Porque em japonês Estava difícil Até quando você estava Jogando Ele te dava umas dicas Você não conseguia entender Eu tenho que ver Em opções Se saiu Em português Tá Se tem legenda em português Acabei não mexendo Mas em inglês Pô Todos esses jogos aqui Estão disponíveis Rodei eles Na versão 10.1.0 Da Nintendo Tanto no XOS Quanto no Atmosphere Aquela versão modificada Do canal E funcionou Perfeitamente Tá Então quem tem Desbloqueio É só correr atrás Esses jogos Alguns estão meio Difícil de baixar Porque fica muito Tumultuado Congestionado Até Dá aqueles excessos Que você já não consegue Mais baixar Porque muita gente Já baixou Mas quem fez comigo É só pedir Que eu tenho links Exclusivos Na nuvem gratuita Do canal Então Seis jogos Muito top Fazia um tempinho Não sei É tanta coisa bacana Assim Pouco tempo E isso aí Quem quiser fazer Qualquer serviço Comigo É só me mandar O videogame Ou aquele desbloqueio Tradicional à distância Para videogames Antigo Faço os dois Atualizações Precisando aí Tem o meu e-mail Na descrição do vídeo Beleza pessoal Um abraço E vamos ver aí Se em setembro Agora sai o primeiro strike Se eu vou dar uma maneirada Mas eu volto Pelo menos Mostrar os jogos Um pouquinho De cada um É isso aí Um abraço a todos Tamo junto